Eu sou Rosana Becker, sou sócia fundadora do Estúdio Flora. Eu iniciei na SATIC pelo curso técnico pela extensão aqui em Orleans e depois fiz faculdade. Fiz faculdade nos anos de 2010 a 2013 e a faculdade ela te dá um embasamento teórico muito grande, além de toda a rede de contatos que você cria, né? Além disso, a gente ganha muitos amigos. Eu tenho amigos verdadeiros até hoje que eu fiz na SATIC. Além dos amigos feitos na SATIC, eu guardo muitas recordações também dos professores. Tem vários professores que influenciam ainda hoje no meu trabalho e depois de ter todo esse embasamento na SATIC, eu segui por esse lado empreendedor pra unir duas paixões, né? A primeira que era a ilustração, a arte, que eu desde nova gostava, assim, era apaixonada. E a segunda o design, que eu descobri essa paixão na SATIC. Então, a gente usa arte e design hoje pra contar histórias. Um dos projetos mais variados, assim, desde desenvolver uma tapuagem até projetos de identidade visual, contando a história da pessoa, a história do negócio.